E aí para o pessoal que gosta de ver os galos, ver os frangos, acabei de abrir o galinheiro, fiz dar uma voltinha, umas frangas, essas frangas pretas ali, uns frangos, e tem o galo no meio. Infelizmente está isso aí. Mas é assim mesmo. Essezinho aqui, que está meio bravo aqui, é filho dele. Esse aqui é o filho que está solto. Esse frango preto aqui atrás de pé de café aqui. E aí, caramba. Está solto, já tem tempo, nunca ficou preso. Ele está tocando os irmãos dele, tocando o pai, está botando o ar no terreiro. O bichinho está valente. Ali, olha. O bichinho está valente. Gostei de ver. Negão, neguinho, filho do negão, olha o negão aqui, olha. O negão correu dele. Olha o negão. É isso aí, galera. Vocês que gostam de criar, né? De vez em quando, eles ficam presos direto ali, né? Porém, de vez em quando eu solto. Solto eles para eles darem umas mariscadas, né? Para eles darem umas voltas. Só não pode deixar brigar. Entendeu? Não pode deixar brigar, porque senão eles se machucam, né? Eles têm que estar vigiando. É galinha não, rapaz. Não pode deixar não, senão... Acaba se machucando. Oi! O que foi? Esse aqui é em piuma, Tiago. Quem te deu isso? Eu arranquei ali. Arranquei de pé lá? É. Eu acho que isso é em piuma. Cadê? Mostra o pessoal aí para conhecer o que é em piuma. Cadê o resto? Eu não arranquei tudo, não, minha. Vai deixar lá? Não vai estragar, minha filha. Tem que arrancar tudo. Não pede uma raiz e lago as outras, não. Não estraga. Esse aqui é um dos irmãos que estava preso. Pescoço todo pelado. Ali. Assim, essas galinhas que... Birranca. Eita! Rapaz, é o filho. Solta, vem. Esse aqui é o pai para correr. Separa, Tiago. Deixa não. Ali, mozinho. O frango solto, o filho do negão. Está botando o negão para correr. É esse aqui. Olha lá o outro. Olha lá. O bicho está botando moral. Legal. É isso aí, galera. Os meus nagasakizinhos lá, para quem gosta de ver. Eu falo legal porque, gente. Não é legal porque é briga. É legal porque o galo tem que ter atitude. Ele tem que se impor no terreiro. Se ele está no terreiro, tem que tomar conta. Esse aqui é um galo. Ele está com seis quilos e meio. Pesei ele esses dias. Seis quilos, 486 gramas. Quando ele estiver com sete quilos, nós cantamos parabéns para ele. Creu. Os meus nagasakizinhos. Esse nagasakizinho aqui, olha. Banhei ele no terreiro quando ele era mais novo. Desentregue para morrer, praticamente. Já não aguentava nem andar direito. Foi o que eu fiz. Eu pensei, doente ele não deve estar. Ele vivia escorraçado dos outros, né? Dos maiores. Dos mestiços. Eu fui e prendi ele na gaiola. E botei vitagold na água, né? Vitamina. E tome ração, milho, né? Fui, rapaz, com uma semana ele estava zero. Soltei ele, está aí até hoje. Graças a Deus, eu salvei. Está inteirão. Está bem. E por aqui não tem nada. Aqui tem um ovinho. Galinha está apondo ali, mas acho que ela parou. É desse jeito, galera. Tem o nosso galão iodo aí, ó. Galão iodo está aqui. Preso com as cinzas. Não vou abrir não com esse galinho meu aqui. As madeiras estão tudo podres. E está quase caindo. Não deu para o meu lado. Eu vou arranjar umas madeiras melhor aí. Eu vou trocar as madeiras. Vou aproveitar a tela que está boa ainda. É, vai dar certo. É, iodo. Para quem não conhece o iodo em atividade, tem um vídeo aí, um shortzinho, um vídeo pequeno. É, cachorro juiz de briga. Tem ele brigando com um galo cinza, um galão aí, né? Que é pai da... Da mancada daquelas galinhas cinza lá. É um pai de um galo cinza meu que está por aí, que até agora eu não vi ele. Deve estar lá para trás. Aí tem lá, cinza. Corre, dá uma olhada lá no short. É, é só procurar aí. Cachorro juiz de briga. Briga de galo. Aí, aquele iodo lá. Ele estava bem por aqui assim, né? Eu estava aqui só assistindo a chuva cair. Mas eu sou que não. O cinza veio de lá. O iodo de cá se encontraram aqui no meio. E a cachorra foi e separou o brigo dos dois. Galera, um abraço para vocês. Fica com Deus. Eu não vou fazer vídeo grande não, porque o YouTube cortou a monetização. Então, a gente acaba ficando desestimulado. Mas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Olha o galo cruzando. Pega ela. O galo cruzando com a galinha ali, gente. Isso aí, bota a moral. Ele fica tudo assim. Isso é estranho. Não pode ficar solto um cadinho, corre para lá, corre para cá. Um corre atrás do outro, faz uma bagunça danada. Mas, como eu falei para vocês, gente. Não pode deixar brigar. Valeu? Um abraço aí. Fica com Deus. E, ó. Não esquece de deixar o like, que ajuda nós aí para caramba. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho